Fala, gente, tudo beleza? Eu sou o Atulirio Gameribon, gente, hoje a gente vai jogar esse jogo aqui, né, gente, dos meus criadores, que é esse milig de escorp, né, galera? Então, gente, esse jogo aqui é o jogo da Evil Emily, galera. Mano, quem coloca o nome de uma pessoa, véi? Então, esse bicho quer brincar na floresta. É, gente, então, bora jogar, galera. Esse jogo aqui que o inscrito pediu, tá? Peçam um jogo aí nos comentários pra eu jogar, tá, galera? De terror, sem ser o que eu gravei. Vai lá na playlist de jogos de terror, que lá vai estar todos os jogos de terror que eu já joguei. E todo dia que eu posto um jogo de terror, na mesma hora eu coloco na playlist, tá? Pra vocês verem todos os jogos que eu já joguei lá. Aí, se vocês não viram que eu joguei nenhum, vocês falam pra eu trazer aqui no canal. Então, a gás poderia ser explorada e o mistério resolvido sem nenhum inimigo dentro. Vai ser bom? Vai ser bom a gente jogar em algum inimigo, né, gente? Pra gente testar o jogo, né? Porque, tipo, com algum inimigo... Faz alguns dias desde que Emily me disse que eu ia com sua amiga na cabana. Ah, não deu tempo. A maldição da malvada Emily. Que isso, véi? Tô uma lua de sangue ali em cima! A maldição da malvada Emily. Então, a Emily é bra... Espera, gente. Isso aqui é a clima de Natal? Preciso encontrar uma entrada de A1. Gente, isso aqui é clima de Natal, galera? Oxe, não é Natal, não! Oxe! Gente, da onde que... Meu Deus! Da onde que tem lua de sangue e da onde que tem nuvens verdes, galera? Nossa, esse jogo é doido mesmo. É o meu coração brilhando. Acho que posso caber por essa janela. Ó! Bastão! Acho que posso quebrar essa janela com alguma pedra. Já sei! Não! Queda! Tá, mas com que pedra? Vou bater pedra aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, pedra, gente! Achei pedra, achei pedra! É pra atacar a janela? Gente, é a minha primeira vez jogando. É! Gente, eu tô entrando, eu tô entrando, eu tô entrando, eu tô entrando. Tá! Parte de uma arma. Ah, esse jogo é igualzinho ao Gwenny! É tipo Gwenny! E você coletou munições, deve-se dar arma. Ah, gente! E esse jogo é mais assustador que Gelo do Grito, galera. E é mais assustador que... E é mais assustador que Senhor Carne, tá, galera? Mas, Arthur, o que é Senhor Carne? É o Mystery Meat, galera. Esse jogo é mais assustador que Mystery Meat, galera. E é mais assustador que Ice Queen. Ice Queen, em português, é Grito do Gelo, tá, galera? Mystery Meat, em português, é Senhor Carne ou Carne Senhor. Bizarro. Gente, tipo, eu tô olhando aqui se tem coisa nos armários. Porque, tipo, com certeza deve ter, né? Ou será que não? Vê se as gavetas abrem. Tá, então, né... Opa, tem mais essa coisa aqui. Sem ser aquela arma, eu acho que não tem mais nada no armário. É, sem ser aquilo, não tem mais nada. A porta. Ó, tá aberto. Opa! Munição para Shotgun. Ai, que... Meu Deus do céu. Galera, agora, real. Real. Tem alguma coisa ali em cima, galera. Que sala é essa? Tem segundo andar. Ah, que que é isso? Peça de foto. Velho, esse jogo é igualzinho o Gwen, galera. Eu tô falando. É Gwen que tem esse troço de peça de foto. Que tem pedaço de short. Eu sei. Aberto. Galera, a tradução desse jogo tá boa? É que a tradução desse jogo tá boa? Aberto. Não era pra ser gaveta, né? Tradução boa, hein? Ó, boa tradução desse jogo, hein? Português. Português direitinho, hein? Quebrado com o pé de cabra. Não tem. Tá falando pra colocar o dedo. Tô colocando, não acontece nada. Opa, outro pedaço. Folha de diário. Dois de maio. Esta casa é tão legal. Acabamos de chegar à montanha. Espero que possamos ter alguns tigas agradáveis. Guias reversos. Guias desagradáveis. Não é que é reverso, né? Porque... Olha isso, gente. Qual o significado de ter uma gaveta? Chave. Você tem a chave da casa. Que? Meu Deus. Vamos descobrir o que tem aqui. Lá em cima. Lá em cima. Outra carta. Dois de maio. Encontramos uma velha... Encontramos uma... Encontramos uma... Uma velha joia. Em um quarto. Clyde. Não se lembra se é... Se é... De seus pais. Mas é interessante. Menu principal. Então, né, galera. Foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Realmente, dá pra conhecer esse jogo, né, galera? E esse jogo é novo, tá, galera? Esse jogo lançou dia 27 de março. Então, esse jogo é recente. Faz menos de uma... Não, faz... Uma semana que o jogo lançou. Então, eu recomendo vocês baixarem aí, né, gente? Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou fazer uma gameplay zerando esse jogo. Então, deixem muito like que eu posso estar zerando esse jogo que vocês estão vendo. Então, gente, valeu. Foi isso. E tchau. Valeu. Fui.